Muito bem, senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos aqui à segunda parte da minha jogatina completa aqui de Deltarune Capítulo 2. Confesso pra vocês que eu estou extremamente curioso e empolgado aqui pra continuar explorando esse universo maravilhoso aqui desse game. E, inclusive, eu queria aproveitar aqui pra agradecer a todos vocês aí pelo feedback maravilhoso que tivemos aqui no primeiro vídeo de Deltarune Capítulo 2. Eu, honestamente, não esperava por isso, então fico feliz que vocês estejam curtindo essa parada. Então, chegou a hora de continuarmos a nossa aventura, tá? Então, novamente aí, já deixem o like de vocês aqui pra apoiarem o meu trampo aqui no canal. E se vocês estão curtindo ver, se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade nessa doideira aqui, tá? Então, muito obrigado mais uma vez e, sem mais enrolação, vamos voltar pra nossa aventura aqui. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui agora na frente do castelo. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa jornada, tá? Vamos ver o que vai acontecer, porque eu tô bem curioso, tá ligado? Cadê o Zé Gotinha, velho? Já tô com saudade dele, mano. O que você quer aqui? O que você quer... Eita, peste, eu pulei aqui tudo. Nossa senhora, já perdi todos os controles do bagulho aqui. Calma aí, meu nobre. Calma. Ué. Ah, tá. Tava apertando o botão errado, perdão. É um pouco assustador se mudar para um lugar novo, né? Mas como é uma bola, não tem nada... Não tem nada de esfera, a não ser a própria esfera, sei lá, alguma coisa assim. Ficou meio confusa essa frase. Olha o chapéu aí, mano! Príncipe Ralsei, eu vou manter o seu chapéu aqui até você precisar. Ah, é a chapeleira do chapéu, mano. Chapeleira do chapéu. É meio idiota de falar, mas enfim. Ah, você só queria mostrar a sua grande e enorme casa, não é mesmo? Não, o que eu queria mostrar para vocês está lá em cima. Ok. Vamos lá ver, porque eu estou bem curioso. Ah, segundo andar, living quarters, ok. Por que ele está fazendo um caldeirão aqui do Hulk, mano? No meio da sala, velho? Vai fazer picadinho, mano? Vai fazer uma poção polissuco aqui, velho? Qual foi, mano? Ah, aqui é para caras maus. Vamos aqui, então. Aqui é perfeito para nós. Ô, louco! E aí, mano, ombro? Como é que você está? Você está violentamente protegendo a cadeia. Opa! Nós ainda estamos atrás das barras por alguma razão, mas tudo bem. Nós crescemos para adorar esse lugar infernal onde nós nos vestimos como animais. É tipo um circo isso aqui, tá ligado? WTF? Nós decidimos nos vestir como reus. É uma... Enfim, uma troca cultural, né? Opa! Olha só, velho! O paizão da boa, tá ligado? É o Lord Coelhão de 3 metros e meio. Ah, os guerreiros da luz, sei lá. Vocês vieram aqui para me humilhar? Ele tem uma rodinha de hamster para ficar correndo, mano. Um filtrozinho igualzinho de hamster, velho. Eita, pera. Você me deu trabalho, hein, no Deltoroni Capitulo 1. Eu lembro bem. Ahn... Não, tadinho. Eu não vou humilhar ele. Senhor rei, os guerreiros retornaram a... É, todo mundo aqui com... Com segurança. Se você quiser reconsiderar, então... O quê? Viver num reino comandado por você? Os guerreiros... Enfim, o... O lacaiozinho dos guerreiros, né? Ficando nessa cela é muito menos humilhante. Agora, se você me dá licença... A minha roda de hamster gigante está ficando gelada. Tadinho, velho. Tadinho o caralho. Vai se fuder, o maluco traiu nós. Foi mo... Ué? Qual foi o meu nome? Por sinal. O meu filho está feliz? Como se você se importasse com isso? Você iria jogá-lo de uma... De um penhasco. Ah, a sua... Ah, ele está falando que ele só estava blefando? Sei. Com certeza eu só sei. Eu só sei que você ia blefar, só. Além disso, até mesmo se eu jogasse ele, ele só iria... Kicar. Afinal de contas, é o Zé Gotinha, né? Meu filho é... Um... A bounce... É uma abóbora que... Kica, tá ligado? Ah, que fofo. Chega de falarmos com você. É, eu estou mais com a Suzy nessa situação, senhoras e senhores. Vamos lá. Vamos para a outra sala, então, porque eu quero muito saber o que ele vai mostrar para a gente. Vamos lá. Ok, algumas portas. Eu... Tem uma surpresa para vocês dois. Eu fiz quartos para você no castelo. Ah, que legal! Quartos? Então vocês podem ficar aqui quando vocês quiserem. Eu ficaria feliz se esse lugar... Pudesse ser, tipo, uma segunda casa para vocês. Uma casa... Um lugar que você pudesse ir. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. É, bem. Então vamos dar uma olhada. Ok. Eu vou dar uma olhada no seu quarto primeiro. Porque eu sou um otário. Hehehe. Olhou o quartinho bonito. E, Suzy, esse é o seu quarto. Ah, eu tentei fazer alguma coisa que você gostasse, mas... Você pode colocar qualquer coisa aqui também. Eu realmente espero que você goste. Odiei. Achei uma merda. Olhando ao redor. Parece um cachorrinho explorando território novo. Meu próprio quarto, né? Eu acho que isso é bem legal. Meu próprio quarto, assim. Quanto tempo demorou para você fazer isso? Bem, desde que eu... Da última vez que eu vi vocês dois... Nossa Senhora! Cara, você é um pateta. Sabia disso? Hehehe. Eu acho que ela gostou, Cris. Ah, inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Algumas pessoas falaram... Não, Gabs. Mas Cris é um homem, na verdade. Pelo que eu verifiquei, parece que o Cris é um personagem não binário. Tá ligado? Então, eu posso classificá-lo da forma que eu quiser. Tá ligado? Como eu estou acostumado com a Chara lá no Undertale. Que, no caso, tem o sexo feminino. Eu vou continuar chamando a Cris. Tá ligado? Acho ruim? Me processa na NASA. É isso aí. Ah, haha! Tem tato de ciúme que eu tenho um quarto legal? Olha só, Cris! Poxa, eu achei que ela ia me jogar na parede, mano. Veio com tudo aqui. Suzy, você não leu o manual. Então, eu coloquei aqui para você. Legal, vou ler antes de dormir. Isso definitivamente vai me ajudar a dormir. Ah, ok. Tem um armário de roupas aqui, cheio de roupas perigosas, cheias de espinhos. Todas as roupas estão rasgando as outras. Haha! Tá com inveja, Cris? Droga, tem tudo aqui. Ah, giz, mossi, jarros de salsa, pedaços de gelo. Ah, black crumbs from the toaster. Seria, tipo, meio que os restos do pão queimado, tá ligado? É bala de caramelo. Ah, ó, e eu achei esse... E, tipo, comida de verdade também. Legal, cama de espinho. Agora eu posso me esfaquear enquanto eu estou dormindo. Finalmente alguma conveniência. Ok, eu não vou questionar os seus gostos peculiares antes de você dormir. Meu quartinho parece familiar, parece o meu quarto em casa, meu nobre. Ok. Um armário com roupas diferentes. Você pode vestir o que você quiser. Eu queria, né? Um armário. Ok, qualquer coisa pode ser colocada aqui. É um lugar para um churro manual. Eu achei que você queria manter aqui em casa o que você esquecesse de leilo. O que você quisesse leilo, né? É a sua cama. Parece incrivelmente fofa, como dormir num sonho. Ih, será que, no final das contas, Delta Run é só um sonho da Cris? Será, senhoras e senhores? Serase? O quarto do Zé Gotinha da Petrobras, mané. Vamos falar com o Lando. Oxi. Um barulho de gorfo, mano. Esquisito, cara. Nossa senhora, parece coisa errada. Zé Gotinha, você não vai acreditar no quão legal o meu quarto é. Um quarto tão legal aconteceu? Ah, eu quero ver. Eu vou continuar cavando buracos até eu chegar no seu quarto. Ele tem uma porta, sabe? Uma porta? Ah, claro. Você realmente tem que estar de tudo aí. É um buraco feito recriavelmente. Eu não quero ver os buracos, eu quero ver a cama dele. Ué, melhor do que eu me lembrava. Eu até tenho a minha própria cama agora. Agora eu não preciso dormir mais num buraco. Eu achei que você já tinha uma cama. Não, isso era pra bicicleta. Ele botava bicicleta pra nanar, mano. Tá, aqui não dá pra explorar. Vamos deixar o Zé Gotinha de boa ali, porque tem algum lugar fechado. Ei, Ralsei, o que tem ali em cima? Ah, somente mais quartos que eu estou renovando. Então, o seu quarto está ali em cima? Ah, sim. Eu ainda... Não limpeia, apesar de tudo. Ah, sim. É como se... Como se nós precisássemos ver os seus óculos... Sua coleção de óculos nerds, de qualquer maneira. Coitado, para de debulinar o coitado, mano. Tá, vamos lá, então. Vamos prosseguir aqui pra lateral. Vamos aqui fazer um quick step. O dancinha da vitória. Então, o que nós fazemos agora? Sinta-se à vontade para explorar a cidade até que você está pronto pra sair. Ah, como se nós fôssemos sair agora, certo, Cris? Ah, eu quero sair. Eu tô com saudade de manhinha. Dá pra vir aqui? Ah, a porta tá trancada. Pra variar, né? Ah, tem mais alguma... Ah, tem mais uma coisa que eu não explorei. É verdade, gente. Eu não explorei essa parada aqui. O Partido de Ojo, mano. O Partido de Ojo é foda, né? A gente tem que treinar com esse maluco aqui, ó. Ei, chefe, como posso te ajudar? Vamos desafiá-lo. Ah, legal. Então, aqui a gente faz desafios diferentes. Aprenda como spray como um campeão. Continue... Pegue 100% de TP sem ser atingido. E Clover Rematch. Ah, legal. Então, a gente vai pegando uns bagulhos diferentes. Vamos tentar esse aqui, então. Nossa, esse sistema de luta é tão da hora. Vamos lá, Grazy. Ok. Eu acho que aqui eu tenho que escapar, né? Ok. Eu tô fazendo certo? Eu não lembro se eu tô fazendo certo. Nossa, senhora. Já perdi. É, já perdi o desafio. Tá, ele tá dando uma dica aqui. Tá falando pra gente conviver em direção aos poucos. Ok. Eu não vou perder muito tempo aqui, porque parece ser algo paralelo. Pelo que eu tô verificando aqui, tem muita coisa paralela que parece ser opcional, tá ligado? E como eu quero 200% focar na história do bagulho? Tá, eu... Você quer que eu saia pra onde? Eu já explorei a cidade inteira, meu nobre. Pelo menos eu acho, né? Espere, Cris. Nós estamos saindo? Nós acabamos de chegar aqui. Cara, eu não... Não sei se eu quero... Eu não sei se eu quero fazer o nosso trabalho em grupo. Ah, vocês dois têm dever de casa? Ah, bem... Suzy, Cris. Você precisa fazer a parada certa. A escola é importante. Foda-se a escola. Eu vou te banir desse reino até você começar o seu projeto. Ah, tudo bem. Eu vou fazer, caramba. É, Zé Gotinha. Suzy, não se preocupe. Eu vou ajudar você também. Espere, Lancer. Talvez você não deveria... Tarde demais, ô garotão. Amizade... Ele gira até o pé do baú, velho. Lancer foi adicionado para os seus key items? Oi? Espera, onde ele foi? Não se preocupe. Eu acabei de entrar no seu evento. Eu vou ficar aqui no bolso da Cris. Não sei o que significa, mas tudo bem. Oxi. Some? Não temam. Eu também não posso ser um assistente. Ah, nós estamos bem. Haha. Até parece. Nós somos uma... Um time. Adorei esse diálogo. Rook se tornou um key item, apesar de ninguém querer isso. Maravilhoso, cara. Ok. Tudo bem, já chega. Vamos continuar. Então vamos lá. Vamos seguir o fluxo. Boa sorte hoje, Cris. Vejo você em breve. Caraca, será que dá para usar isso no mundo real, cara? Não é possível, cara. Cadê aqui os meus key items? Eu tenho que verificar essa merda aqui. Aqui, olha. Olha eles ali, velho. Que bonitinho. Caraca, que da hora, mano. Dá para vomitar? Cara, parece Pokémon isso aqui. Está começando a me lembrar Pokémon, velho. Bom, o Lancer continua sendo o melhor personagem desse maldito jogo inteiro, senhoras e senhores. Não tem nada que vai me convencer do contrário. Por que eu não consigo sair daqui? Por quê? Ah, tem que apertar o X, é. É isso mesmo. Às vezes eu esqueço controles. Mas tudo bem. Faz parte. Vamos voltar então para o mundo chato real. Bem, droga. Acho que nós precisamos fazer o nosso projeto, então. Pelo menos nós temos o Lancer, certo? É, acho que não. Lancer? Onde você está? Droga, acho que ele saiu fora depois de tudo, né? Então, onde nós deveríamos fazer isso? É óbvio, na biblioteca, né? O que? Na biblioteca? Ah, tudo bem. Vamos lá, então. Sério que ele saiu daqui? Ah, caraca. Então aqui as coisas são diferentes, velho. Eu nem tinha verificado isso, mano. Uma bola de lixo e uns cards, mano. Ok, não tem problema. Não tem problema. A biblioteca é para lá? Se não estou enganado. É aqui? Não, aqui é uma sala de aula comum, aleatória. Tem um desenho bonitinho aqui. É um desenho da sua mãe. Oxi, quem desenhou a minha mãe aqui, velho? Quem foi a criança que está me sacaneando aqui, velho? Daqui a pouco vai colocar cartaz aqui, falando Peguei sua mãe, cacá. O trono dos deuses. Entendi. Um monte de cadeiras tocadas. Eu sempre tive vontade de sentar numa dessas, mas se eu sentar vai ser uma avalanche de bosta, mano. Senhorita Torial está escrito... A minha mãe é professora? Eu nem sabia, mano. What the fuck? Nem me lembrava que minha mãe era professora. Eu não sabia disso. Ou sei lá, ela pode só ter frequentado a sala, né? Ok, nada por aqui. Provavelmente ali em cima. Ah, é verdade, né? A... Mas se a mina veio aqui pra baixo... Isso não faz sentido. Cadê a biblioteca dessa escola? Pô, eu não gostei disso não, velho. Tá complexo. Será que eu posso sair na cidade? Na moralzinha? É, dá pra gente explorar a cidade. Então vamos lá. Vamos lá na biblioteca. Provavelmente deve ser em outro prédio aqui. Biblioteca. O louco! Picho! Caraca, picho fora d'água. O que você tá fazendo? Undyne! Droga, eu estava direcionando o tráfego pra deixá-lo normal. Quando um pequeno cachorro veio com esses carros de brinquedo. No meio da rua e começou a fazer donuts. No meio do caos, todos os carros foram colocados pra cima. Felizmente, ninguém foi machucado, mas... Cidadãos ordinários como você precisam sair daqui. Eu tenho um levantamento forte pra fazer. Que da hora, velho. E você? Quem é você? Eu ouvi falar que um cachorro estava fazendo donuts, então eu corri pra cá. Mas acabei de aprender que donuts é, na verdade, um jogo de um... O nome de um ataque especial para os carros. Oxi. Por que na minha vida estou preso num looping de... Enfim, decepções frequentes, tá ligado? Bom. Claramente não dá pra gente fazer nada aqui, né? Porque a Undyne tá lascando com tudo, velho. Parece um carro. Ah, jura? E você aqui? Sabe que está movendo na velocidade da lesma. Eu amo lesmas. Hoje pode ficar melhor ainda? Na biblioteca, foda-se. Tudo bem, nós estamos aqui. Escola, droga, projetos. Livros, droga. Loucos por ele. Por eles, né? Sei lá. E aí, Cris, aonde está todo mundo? É uma boa pergunta, né? Sei lá, eles devem estar levantando peso lá com a Undyne, velho. Algo parece meio estranho. Realmente parece. A galera não ia vir fazer o projeto aqui, estudar? A mina até chamou a gente aqui. Accidane, vamos jogar Space Pinball. Space Pinball. Eu não lembro se esse era exatamente o jogo do jogo do... O jogo do jogo é foda. Eu não lembro se esse era o nome do jogo, né? Do Pinball de PC. Mas, cara, eu jogava isso aí que nem água, mano. As minhas frases estão meio esquisitas. Desculpa, gente. É o sono. O problema é isso de madrugada, cara. Então ignorem qualquer merda que eu falo. Hã? Isso é tipo... Tipo o quê? Dentro de um closet? Vamos pra Narnia de novo, hein? Cris, você não acha que isso pode ser... Outro mundo sombrio? Bem... Acho que significa que não podemos começar o nosso projeto. A não ser... Você sabe, Cris. Você tem uma fonte escura ali. Nós podemos selá-la. E vai voltar a ser o... O laboratório... O... O... O laborat... Ah! O laboratório de computadores, certo? Pronto. Então o que vai ser, Cris? Podemos usar o computador na minha cabeça. Vamos lá! Vamos fucking go! Vamos acabar com a charada. Nossa última aventura foi ótima, né? Eu não consegui parar de pensar sobre ter outra. Eu não sei o que está aqui, mas... Nós não podemos viver até descobrirmos, certo? Vamos lá, Cris. Vamos lá, pular nessa animação maravilhosa que eu amo de paixão. Ah lá, vira o Sonic.exe de novo. Vai! Gira aí! Dá o spin dash! Vai! Yes! Adoro essa animação, velho. Ok. Chegamos num lugar diferente. Isso é novo. Definitivamente. Parece um lugar meio... Meio moderno. Nossa, tem uma tomada ali. Definitivamente isso é moderno. Vamos lá, vamos salvar aqui. Meu arquivo no Dark World. Ô, louco! Dá pra... Dá pra dropar nas... Quem é você, ô, Jigglypuff? Os fios! Os fios! O que que tem os fios? Ai, meu... Ai, meu Cristo! Droga! Pera! Ai, que sacanagem, irmão. Já vai começar aqui comigo tomando hit aqui. Ok, eu tomei um hit de otário, mas... E você? O que que você quer? Todo mundo estava... Estava o quê? Descomunica comigo, por favor, velho. Nossa, tá tudo destruído aqui. Todo mundo foi... Um salve! Ela vai... Caraca, todo mundo está em choque aqui. Alguém nos... Alguém me ajude! Caraca, você é feio, hein? Parece que você pegou fogo e alguém te esmagou com um sapato com uns espinhos embaixo. Alguém, por favor... Ah, agora você está mais bonitinha, que ela estava de cara abaixo. Su... Ué! Não é a mina que chamou a gente pra biblioteca, filha da puta? Qual foi? Que legal que você está aqui, só... Espere! Saia daqui antes que seja tarde demais. Ela fazia parte da charada? Noelle! O nome dela é Noelle, cara. Eu vou chamar você de cobra. Então era você, sua vagabunda? Ó, deixa eu falar pra vocês o bagulho que eu não falei. Quando eu reabri o jogo aqui, e eu coloquei pra recomeçar o capítulo 2, teve uma risadinha no começo. E uma cara bizarra aparecendo. Era essa desgraçada aqui, velho. Ó, mas que bela a sessão de estudo, não é mesmo? Tá segurando um vinhozinho na mão, velho. Top! Quem diabos é você? Eu sou conhecido como Serial... Serial Number? Que que é isso aí? Você vai colocar no Windows? Você vai ativar o Windows, mano, com esse código, cara? Mas as suas crianças tolas podem me chamar de... Pausa pra tomar um vinhozinho. Rainha! É, como se fôssemos te chamar de rainha. Que... É melhor chamar de rainha, velho. Rainha! Vem, espere, rainha. Nós não somos crianças. Adolescentes são somente grandes crianças. E adultos são crianças maiores ainda. Eu gostei das... Das imagens que eles colocam ali em cima. Estúpide. Crianças e idiotas e... Ai, meu Deus. Que maravilhoso. Já gostei dessa personagem. Isso não significa que você é uma criança também, então? Não, não... Eu sou um computador. Inteligente. Computador? Bem, obrigado pelo estímulo. Mas eu preciso sair daqui. Adeus. Espere, espere. Por que você capturou a Noelle? Tô parecendo o True ali no íconezinho, velho. Eu teria capturado você também. Mas eu... Eu tô sem gaiola aqui. Por que capturando? É... Para que ela possa ser a minha... Bela pian. Pian? Sei lá. Minha... Lacaia? Não sei. Na minha busca pela dominação mundial. E também eu vou fazer o rosto dela como um robô. Vai transformar... Vai robotizar... Ih, virou o desenho do Sonic, hein? Vai robotizar os personagens. Espero que... Pô, vai ser legal. Bem, esqueça isso aí, cara. Ninguém tá transformando ninguém. O rosto de ninguém num robô. Isso pode ser uma frase de... 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 Disseminação de... Sei lá o que ela falou, né? Hã? Você quer lutar, perdedor? Sim! Sim, agora! Nossa, ela tá num fogo pra... Pra... Ok, então, adeus. Espera! Cacete! Um segundo! Eu não tenho tempo para... Essas fri... Ela foi que ia chutar o nosso rabo. Mas, além disso... Hã... Alguém poderia te entreter por aqui. Ai, meu Cristo. Ai, curta a sua assimilação. Meu Deus, velho. Carregou o SB, velho. Agora tá com carga total. O bagulho vai ser louco. Ok. Hã... Eu posso fazer... Espera aqui? Bom, todos estão cansados, né? Eles estão, aparentemente, cansados aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Fazer Spear aqui. Ok. É... O nome tá amarelo. Tente usar os X-X. Ah, o nome não tava amarelo. A gente só consegue fazer Spear quando o nome tá amarelo. A gente tem que usar os X-X, em caso. Entendi. Entendi, meus consagrados. Ok, vamos escapar dos ataques aqui. Nossa Senhora. Meu Cristo! Oi! Eu sou o mestre nesse game. Não é possível, velho. Tá, vamos ver aqui. Não, não. Pera. Volta aqui. Volta. Desgraçado. Tá, vamos agir, então. Vamos fazer alguma coisa. Checar. True Eyes. Digo, digo. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar, então, a Cris pra liberar o fio, né? Eita, peste. Calma aí. Tá, vamos mirar no ponto fraco. Yes! Foi perfeito, cara. Foi perfeito isso aqui, mano. Ok, tô indo bem por enquanto. Tô indo bem. Na minha primeira batalha, depois de tanto tempo que eu não vejo esse sistema de batalha... Ai, tomei hit. Tomei hit de novo. Tomei! Não, dessa vez eu não tomei, pelo menos. Vamos lá. O nome deles estão amarelos? Aparentemente não, né? Ah, eles estão quase. Dá pra ir nesse aqui, na real. Fazer a mesma coisa nesse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Pegou um, pelo menos. Pegou da frente, velho. Tá ótimo, meu lado. Ok, mais 50%. Vamos lá. Ui! Nossa senhora, tomando hit pra caceta. Isso aqui definitivamente não vai ser... Ah, agora já dá pra esperar. Tá brilhando o espera, então agora a gente consegue... Não, não. Não. Volta. Volta, demônio. É o outro, velho. Esse aqui. E esse aqui... Vai dar pra agir? Vai dar pra fazer alguma coisa? Eu não quero lutar. Então eu vou fazer o espera aqui com... Sei lá, esse aqui? Talvez ele aumente um pouco mais a barra. Pronto, recrutamos. Recrutar um de seis, aí vai aparecer ele no nosso inventário, no caso. Ok, tá. Agora a gente já consegue... É... Poupá-lo de vez, né? Eu vou tentar fazer uma rosta mais pacifista aqui fora. Uma rosta mais pacifista aqui. Porque eu não quero matar ninguém, né, senhoras e senhores? Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito legal. Então eu vou lhe poupar aqui. Sinta-se lisonjeado, tá? Mais seis a gente recluta. Ok, tá mais. Você ganhou. Pegou zero de experiência e 170 de DS. Ah! Ótima luta depois de tanto tempo. Agora vamos pegar a rainha. Mais! Cacete. Ou não. Ah, tá. Ok. Hã? Eles se acalmaram? Eu só usei o meu feitiço de pacificar para colocá-los num modo sonolência, né? É um celular isso aqui, literalmente, né? Ralsei, você está aqui? Eu senti uma presença escura e corri pra cá. Parece que uma nova fonte escura apareceu. Ralsei, eles pegaram a Noelle. Droga, o que ela estava pensando, mexendo nesse mundo sombrio? Se nós não fizermos algo, ela pode estar... Não se preocupe, Suzy. Tudo o que precisamos fazer é selar a fonte. É, é. Não posso estar brava por conta de uma outra aventura, né? Vamos lá, Cris. Nice. Ó, posezinha da vitória. Vamos lá. Partiu, então. Partiu, partiu. Let's go. Let's fucking... Meu Cristo, que da hora. O que está acontecendo, velho? Guitar Hero isso aqui? Então eu preciso... Não posso ser atingido pelos bagulhos ali em cima. Ok, tá easy. Cara, que bacana isso aqui, velho. Tem umas mecânicas... Ah, não. Esquece. Esquece o que eu falei. Isso não é bacana, não. Ó a música. Caraca, babra, ó. Mano, é um parque de diversão ali no fundo, cara. Eu estou me sentindo no tron aqui, velho. Vamos lá, então. Um campo verde se estende através de você. E na distância, a cidade brilha bastante. Você está repleta do poder de uma nova aventura. Então vamos lá. Vamos começar a nova aventura, velho. Isso aqui vai ser bem interessante. Bora, partiu. Cyberworld, velho. Que massa. Isso aqui vai ser muito da hora. Eu já estou até vendo. Ok, a Queen... Ai, meu Cristo. Eu não quero tocar nos inimigos porque eu não quero... É, não vou ter muito escolha aqui, né? Acho que não. Nossa, só os caras sendo puxados, velho. Parece cosplay de Sayori, mano. Poxa, tem umas caneca aqui. Bota... Bota a réu. Eu vi alguma coisa ali embaixo. Eu preferia voltar. Mas eu acho que eu não posso fazer isso agora. Não tem problema. Eu acho que eu posso me teletransportar depois com checkpoints, né? Na real. Então isso vai ser bem útil. Checkpoints não, né? Com save points. Vamos lá. Pelo menos eu sou o único que pode tomar hit aqui, então. Tá safe. Ah, só ficar segurando pra cima aqui, ó. Nossa senhora. Estamos sentindo no Sonic 2 aqui com essas roscas. Ok. Tomar cuidado pra não tomar hit, porque... Não quero prejudicar o meu belo, lindo desempenho aqui, né? Ah, eu tenho que meio que pegar os botõezinhos pra subir mais. Entendi agora, velho. Agora o bagulho ficou insano aqui. Vamos lá. Cara, adorei essa música aqui. É muito vibe de Undertale, velho. Muito vibe de Undertale. O que esse manual faz? Ó, Cris! Isso é uma Cyberpidia editada. Vou colocar uma entrada aqui. Ralsei escreveu um artigo sobre perder recrutas. Ler? Ah, vamos ler. De agora em diante, derrotar inimigos com violência vai fazer você perder. Inimigos perdidos não podem mais se tornar recrutas de novo. Mas o Bound to Break, né? Seria as ligações, né? Os vínculos que você quebra podem fazer você mais forte. Hum... Então é uma troca, né, senhoras e senhores? É igual o Undertale, né? O modo genocida deixa a gente mais forte. Mas aí você quebra vínculos, né? Você mata as pessoas. Então a gente tem que escolher com calma aqui. Recentemente algo chamado internet estava tendo um outage, sei lá. É... Alguns dizem que esse foi o segredo da rainha. Desde então parece que ela começou a ficar bem extrema, né? Bem drástica, assim, nas suas ações. Ai! Cacete! Que susto! Esses gatos malditos, velho. Tá, o que eu faço aqui? Vamos agir. Vamos ver o que dá pra fazer. Task? Ahn... Dá pra checar, dá pra fazer carinho, soft voice. Tá, vamos fazer você o soft voice. Ok. Deu bom? Ah, tudo bem, gatinho, tudo bem. Não é assim que ele normalmente fala. Ah, já foi. Tá nice, então. A Suzy já conseguiu. Miau, miau, miau. Ah, que bonitinha ele mia. Ah, os ataques são ridículos de fácil. Suave, suave na nave. Ah, já dá pra gente fazer isso. Não, não. Ah, foda-se. É, não. Na verdade, eu vou... Vou querer fazer o spare em todos. Só pra garantir, né? Eu sei que ia ter uma ordem, né? Eu podia já passar tudo de qualquer maneira, que ela já ia... Poupar o inimigo. Mas por via das dúvidas, né? Não tem problema. Vamos lá, então. Ah, tem coisa aqui? Nada, aparentemente. Cara, essa música é full nintendinho, tá ligado? E você, Richard Chaplin? Guerreiros, eu não vi muito de vocês recentemente. Se vocês não sabiam, um dono do mal está tomando conta desse mundo. Eu realmente não gosto de políticos, então não tenho opinião nisso. É a melhor coisa que você faz. Faça isso no Twitter também. Fica a dica. Aproveita que você já tá na internet. Não é ele, querida. Vai ser minha cara piã e eu vou te libertar. Tudo que você precisa fazer é apertar sim na forma de libertar pião. Eu estou com medo. Pião não, né? Enfim, vocês entenderam. Tá meio troll isso aqui, mas... Ah, você nunca... Mano, essa mina fala como eu falava na época do MSN, que eu falava tudo começando em CAPS, tá ligado? Era muito bizarro, mas enfim. Ah, você nunca assinou um formulário antes? Não, tudo aqui é muito assustador. Por favor, aborte o seu protocolo de tristeza. Eu falei pra você que ser um lacaio não seria divertido, no caso, né? Noelle! Suzy Cris? Não se preocupe, nós não vamos deixar o seu rosto ficar robotizado. Isso é algo que eles vão fazer? Ups, eu achei que você sabia disso. Oh, querido. Isso era pra ser uma surpresa. Ah, tá triste? Chorastes? Oh, bem. Espere! Isso tá bem... Espera aí, rainha. Essa mina tá parecendo a mãe do Zé Gotinha, não tá? Eu sei que ela é um computador e tudo mais, mas ela tá com o formato da porra do Zé Gotinha, mano. Isso é bem trabalhoso. O peão deve estar disposto a me ajudar nessa dominação mundial. É, se ela... Se tivesse peões para encorajá-la... Peões, né? Lacaios? Então... Então, tipo... Vocês aí... E aí? Vocês, tipo... Estão fazendo algo agora? Sim, acabando com sua raça. Nossa, ele ficou bravo. Nós não vamos te ajudar. Entendido. Protocolo de mudança de ideia necessitada, velho. Nossa Senhora, desceu o advogado do diabo, velho. Ah, legal! Fliperama! Que belo Fliperama! Fez o Fatality do Mortal Kombat, do Oropo Fliperama. Um Fliperama gigante? Eu vou humilhar você numa simples diversão de criança. A cara dela ali embaixo tá muito boa. É com erradicação aqui e tal. Não terá escolha a não ser me servir. Mas que diabos? Eu nunca joguei esse aqui antes. Mas Cris é muito boa em jogos, não é? É. Pode falar que sim, né? Ah, claro, Cris. Eu esqueci que você era uma nerd. Mostra pra ela. Ok. Vamos lá, então. Você tentou usar a máquina de arqueia. Você não é autosuficiente pra usar os controles. Ih, caraca. Nossa, foi assim que eu humilhou a gente? Entendi. Protocolo de risada ativado. A risada dela é boa. A risada dela é barra. Tudo bem, Cris. Eu sou pequeno também. Cris, espera. Eu tenho uma ideia. Faz um cavalinho aí. Cris, nós conseguimos combinar os nossos poderes, então... Olha, eu vou mostrar pra você. o que eu tenho praticado. Ai, meu caralho. Ai. Forma de... Forma mágica... É isso. Ele fez um cavalinho pra gente. Agora nós estamos conversando. Tudo bem, Cris. Deixa comigo. Coloca os seus braços pra cima. O que tá acontecendo, mano? Eu tô sentindo que eu tô vendo Power Rangers aqui. Powerbeast for me. Mexa os seus braços e você vai me movê-los. Vamos lá. Let's go. Ok. Maravilhoso. Melhor time de pessoas assim que já vi na minha vida. Incrível! Sua transformação está combinando todos os seus pontos fracos. Ela fala de um jeito muito estranho, mas, enfim, ela tá tirando essa roda da gente. Comece o combate virtual. Vamos lá, então. O que a gente tem que fazer aqui nessa arcade? Ai, meu Deus. É punch out. Eu sou péssimo com punch out, mano. Z ou X, tá? Nossa, eu sou péssimo com punch out. Não dá pra escapar, velho? Eu não sei escapar, mano. Ah, obrigado. Ai, meu Deus. Ok. Ok. Eu sou o melhor jogador de punch out agora. Ai, meu Deus. Cacete. Mecânica nova. Ok. Tomou um cacete, otário. Se lascou. Explodiu a cabeça. Nossa, explodiu. Foi tudo. Explodiu. O fliperama, caralho. É. Achou que você poderia nos vencer? Risada. Tá rindo por quê, otário? Olha isso. Foi bem interessante. A sua forma de vida excederam as minhas expectativas. Eu vou te oferecer um novo compromisso benevolente. Entre no meu exército de máquinas. E tem somente 50% de chance que eu vou reprogramar a sua cara feia. Por favor, selecione sua escolha. Acabe na destruição ou se junte ao meu reino sombrio. Perish. Por que você falou isso de forma tão entusiástica? Rainha. Não tem mais opções? Sim, você também pode mega perish. Você pode mega se ferrar, tá ligado? Não, não vamos se ferrar. Você poderia dizer mega bar... Ai, meu Deus. Você poderia se dar o fora daqui de vez? Entendido. Preferências colocadas em se dar o fora daqui. Ok. Vamos lá. Vamos atrás dela. Se você ia atrás dela, por que você mandou ela embora, sua cabaça? O jogo está destruído. Você está... Você está repleto do poder de violência de jogos. Definitivamente isso aí na Record não vai pegar bem não, hein? Vamos lá então. Bora, marmochinha. Ó, os DJ aqui. DJ Ives, mano. Eu quero voltar para a cidade. Mas, infelizmente, está trancado. Eu não sou um garoto de campo aí. Deixo fora do Cyber Field. Ok. É nada demais aqui. Tem alguma vez para baixo aqui? Ok. Eu estou vendo que aqui tem uma plataforma ao contrário. Provavelmente a gente vai passar por aqui depois, tá ligado? É, que definitivamente a gente não consegue agora. O que tem aqui para cima? Ah, isso aqui é a loja, então. Filhos da mãe, mano. Eles estão vendendo os bagulhos a um preço muito caro, tá ligado? Ah, ok. Essa aqui é uma boa proposta. Eu quero... Eu quero comprar isso aqui, sim. Meu Deus! Meu Deus! Você foi esmagado com o poder de 400 de grana e foi derrotado instantaneamente. Ah, na verdade não. Tá. Você só não conseguiu carregar tantos. Ah, tá. Trollagem do jogo. É porque ele me deu uma proposta, né? Não sei se vocês entenderam. Ele falou que você pode comprar 400 moedas com 80 moedas, tá ligado? Então, GG. Tá. Parece ter um tipo de campo de força. Com certeza a gente vai voltar para lá depois. Tem uma porta aqui, né? É uma porta, mas por algum motivo você não consegue ver através dela. Ok. Não, tá. Pra cá eu não quero ir, não. Foda-se. Olha que vista bonita da cidade, mano. Quem é você? Você é o quê? Você é o cursor de mouse e ambulante de Azevedo? Eu sou o hacker. Eu estou indo atrás de blue check marks, né? De, tipo, sinais azuis. Acho três no Cyberfield e eu vou se juntar à sua cidade. Ahn, vocês parecem um tipo de rapaz que tem uma cidade legal. Ok. Então, ele está propondo meio que uma side quest pra gente, né? Uma missão secundária aqui. Ok. Isso foi relativamente fácil. Ahn, tem coisa pra cá? Parece ter um tipo de campo de força. Também não dá pra fazer nada. Ah, caraca, meu nobre. Sério? De novo, velho? Tá, vamos ver o que a gente consegue fazer com eles aqui. Tomar conta? Que bonitinhos, velho. A gente tomou conta deles? É... Ah, enfim. Eles falaram que isso é contagioso, tá ligado? A fofora é contagiosa. Ai, meu Cristo. Isso aqui é Space Invaders total, mano? Ah, legal agora. Dá pra poupar todo mundo. Isso definitivamente foi extremamente fácil. Ok. Vamos lá. Tá lá. Pronto. Recrutamos todo mundo. Vou continuar ficando com zero de experiência, mano. Que se dane. Ok. Ah, isso é um outro... Isso é um outro puzzle? Eu não entendi. Ok. Eu acho que entendi. A Gritual seria concorda com tudo? A gente tem que digitar isso aqui. Hã? Que da hora, gente. Eu vou ver a narraçãozinha, velho. Peraí. Ah, já errei. Já errei. Peraí. Como é que volta? Tá, eu entendi o puzzle. Eu entendi. Esse puzzle é legal aqui. Se liga, ó. Você tem que saber pra que lado que você vai. Não, peraí. Eu já fiz cagada de novo. Calma. Vamos lá. E. R. E. Caraca, que bagulho confuso, velho. Calma aí. 2, 3, 2, 1, 2, 1. Tá, foi. GG. Passamos, senhoras e senhores. De primeira. Só que não. Você acabou de escrever. Concordo com tudo. Obrigado por concordar com... Filha da mãe, velho. Agora vocês são meus minions lendários. Eu posso usar a sua... A sua aparência para estátuas engraçadas. Mas e se nós não fizermos o que você disse? Nesse caso, eu serei forçado a usar outro... Outro guri, né? Ok. Melhor começar a fazer isso. Ok. Mas eu ainda vou precisar usar as suas aparências. Tá, e aí? Era... Ah, é verdade. Acho que a gente desativou o campo de força, né? Vou passar reto aqui porque eu não sou obrigado. Nice. Agora liberou aqui, mano. Olha só. Que belo. E que você? Que que você... Puta que pariu. A gente tem que descobrir qual que vai pegar, mano. Tem mais. The right. Ok. O correto é do lado direito. Será essa aqui? Será, Z? Não sei. Olha, eu tenho que bater nos botõezinhos aqui, ó. Ué? Ai, meu caceta de agulha. Mas não faz sentido. Eu não fiz certinho no bagulho. Cara, isso é satisfatório de fazer. Tá, esse aqui a gente pegou alguma coisa. O que que é? Ah! É o bagulho da side quest lá que o maluco pediu. Pode crer, velho. Cara, não faz sentido. Ele falou que é o da direita, mano. Só se ele mentiu pra gente, né? Otário, idiota. Vamos lá, então. Vamos subir do bagulho. Ui, subi a milhão. Pronto. Ai, acho que agora a gente conseguiu. Era o da esquerda. Nossa, esse aqui vai ser foda. Vamos lá. Eu tenho que saber o jeito certo de entrar. Tá. Ah, G. Nossa senhora, que bagulho confuso, velho. Pera aí. Foda que eu não tô vendo, né? Eu não tô vendo as setas. F. E. L. Tá, ok. F. E. Ué, cadê o B? Não tem B aqui. Puta que pariu. Isso aqui vai ser treta, hein, gente? Agora vai ser o puzzle do século aqui. Vamos lá. F. F. E. Tá. L. F. É. Então não é por aqui que é pra entrar. Provavelmente eu tenho que começar por aqui, ó. Por aqui. Aqui, aqui. Aqui. Não, deu ruim. Deu ruim pra caralho. Ah, talvez seja aqui, ó. Tá, eu acho que é por aqui. Tá, parece que é por aqui. É, é, é por aqui, é por aqui. Consegui achar o puzzle certo. Pronto. Tá lá, senhoras e senhores. What the fuck? Ah, pegamos mais um. Nice. Ok. É um belo no set quest essa aqui. Então esse aqui também era opcional. Porra, daqui a pouco a gente vai recrutar o maluquinho, velho. Eu nem quero fazer isso. Eu tô tentando fazer um bagulho na moral aqui, mano. Beleza, vamos subir nesse aqui, então. Se esse aqui é o correto, então vamos no correto. Eu acho que eu não devo ter subido tudo. Eu acho que eu não peguei todos os ícones. Aí ele não subiu tudo. Ah, realmente. Era isso mesmo. Olha só. Então vamos lá. Vamos prosseguir. E você, o que você quer? Surfista prateado, maldito. Ok, isso aqui vai ser interessante. Vamos lá. Vamos pra baladinha, vai. Solta a barbra. Vou escapar de tudo. Se eu tomar hit, eu sou bobão. Vamos lá. Ai! Eu sou bobão pra caramba. Ah, ok. Foi fácil. Foi fácil, surfista prateado. Eu esperava mais de você, hein? Otário. Nossa, que eu de boca. Sem saída? Ok. Qual é o... Qual é o propósito aí, seu otário? Quem é o otário? O nome é suíte. Oh, quer dizer suíte? Oh, tipo doçuras? Não me diga que eu não... Você nunca ouviu falar do... Do Cap'n'Cakes Switch. Switch é um nome estranho. Eu me lembro do personagem do... Do GTA Sandras, tá ligado? De cara eu não me lembro. Eu acho que a nossa atuação ainda está um pouco underground. Sweep Cap'n'Cakes. Porque ele é um rapper, tá ligado? Nós não somente somos os... Os melhores trios... O melhor trio musical de Cyber Field. Nós também somos a única... A última resistência... Contra a Rainha do Mal e toda a sua equipe. E tudo começa com resistir você. O que nós estamos lutando com a Rainha também, seu Dodói? Ah, Cap'n'Cakes. Ah, eu vi você... Você ajudá-la a raptar uma garota. Ei, Cap'n'. Ih, vai chegar o trio parada dura logo antes. Ah, então esses otários, eles estavam lá enganando a gente. Nós não vamos deixar ninguém tocar um dedo nas Magos... Magosel, sei lá. Exceto nós. Esse não é um ponto, Cap'n'. É tipo, metade do ponto. 60%, 55%. Nós não somos rebel... Nós somos rebelos, não jogadores. Nós somos rebelos que jogam. Nós não jogamos, nós não jogamos. Ah, ok. KK, chega aqui. Tá, esse aqui... Eu não lembro de ter visto, não, tá ligado? Ou eu posso ter visto. Ele pode estar só atrás do bagulho, tá ligado? KK, nós somos jogadores. Eu sou um tocador de CD. Eu iria embora também. Na moral. Ela dança muito boa. Ela dança muito boa. Eu confesso. Espera, eles estão fugindo. Cuidado, vai ter outros caras maus. Não, essa é a nossa única chance. Vocês estão prontos? Vamos lutar. KK? Sim? Toque uma música de batalha. Ok. Então tá bom. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer, mano. Ah, então será que a gente tem que dançar? Vamos tentar dançar, então. Espera aí. Eu conheço isso aqui, velho. Eu conheço essas danças. Não são do desenho do Charlie Brown, do Snoopy, velho. Maravilhoso. Olha o Ralsei dançando. Que maravilhoso, cara. Tá, beleza. Dançamos. Ei, nós podemos dançar? Não sei o quê. Isso, vai. Pode dançar. Pode dançar pra cacete. Vou fazer isso. Eita, pera. Meu Deus, quanta coisa, velho. E se a gente conseguir fazer todos dançar? Será que a gente ganha? Ok. Falta esse aqui dançar também. Então vamos fazer ele dançar. Ok, todo mundo tá dançando. O primeiro já tá dançando. Só faltam os dois últimos, velho. Isso aqui tá bem prático e tá bem... Ai, meu Cristo. Não! Para de jogar as vozes por mim, velho. Ih, o Zit parou de dançar. Espera, não posso dançar com caras maus. Ok, a gente tem que continuar tentando dançar, então. Deixa eu tentar dançar com o Cap, então. Vamos lá, vamos ver. Cara, será que... Mano, como será? Será que tem uma sequência pra eu fazer aqui, mano? Não sei. Vamos ver. Cara, adoro o layout das batalhas, mano. São muito legais. É muito bem feito, cara. Ai! Nossa, eu fiquei com o dedo preso aqui no teclado, mano. Não consegui apertar pra cima. Nossa, eu tô comendo um cacete aqui. Tão ferrado, mano. E se eu dançar individualmente com cada um, será que vai dar bom? É, no caso, ela não vai conseguir dançar, né? Então, eu consigo usar algum item aqui. Vou curar 50% da HP. É, do seu HP. E esse aqui eu vou... Isso, acho que eu só vou defender mesmo. Ok. Lancer cookie. Tá, ok. Temos dois dançando agora. Tá meio confuso essa batalha, mas uma hora eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui. Eu tenho certeza. Ai, meu Deus. Nossa senhora, esse bagulho tá muito... Tá, tá tretinha, velho. Quando entra muita coisa na tela eu fico confuso, gente. Eu fico confuso. Eu choro. Ah! Droga! Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Ui! Tá, e aí? Mano, eles param de dançar, tá ligado? É, isso não tá funcionando. Talvez se a Cris... Talvez tentássemos outro tipo de dança. E por que diabos precisamos que a Cris haja? Porque esse é o talento único da Cris, então... Você acha que eu sou um muito idiota pra dançar por mim mesma? Ah, legal. Ela pode agir do menu de mágica. Se funcionar, acho que você deve... Rapid fit, otário. Ah, ok. Então a gente tá fazendo todo mundo dançar. Eu sinto muito, Cris. Ok, então... Agora acho que a gente pode... Consegue fazer a boa, né? Vamos lá, então. Agora eu vou tentar... Opa, peraí, peraí. Ele tá brilhando, né? Ah, não. Os três estão brilhando. Tô viajando, cara. Vamos lá, então. Vamos dançar com você. S-action com você. Vamos dançar também. E com você a gente vai dançar também. Opa. Pronto. Agora os três estão dançando. Tá lá, velho. Todo mundo está dançando. Essas dancinhas são maravilhosas, cara. Que bagulho bizarramente maravilhoso, velho. Foi interessante, velho. Foi inteligente, tá ligado? Você tem que ir progredindo. Ok. Ganhamos a batalha. Ganhamos e dançamos um rap ainda, velho. Tá ótimo. Cinta a batida. Olha os meus movimentos. Dança, dança. Ei, perdedores. Chega, a batalha já acabou. Acabou? Nós perdemos? Sim, vocês perderam. E significa que podemos ser amigos? Quem não? Lutar não é o meu estilo de qualquer maneira. Sim, porque você é um covarde. Quero dizer, foi divertido dançar, mas... Ah, ok. Não se preocupe. Eu acho que a nossa dança acabou com eles. Acabou com eles, sim. Todos de forma misericordiosas, né? Veja, quando nós dançávamos, nós nos convencíamos de que somos legais. Agora eles estão do nosso lado? Sim. Ei, você aí. Bem-vindo ao lado bom. Nós somos o lado bom. Ok, vamos lá. Vamos no shopping, então. Nós trancamos a porta, mas nós vamos chutá-la. Tudo bem, todo mundo. Vambora. Gostei como eles apoiaram o mundo na cabeça do outro, tá ligado? Será que tem algum save point por aqui? Bom, provavelmente quando a gente dropar aqui. Ah, legal agora. Eles vêm com a gente, pelo menos. A gente não vai se ferrar agora. Diferente da outra vez. Ah, e por aqui a gente volta pra cá. Oxi. Ai, que bonitinhos, velho. Eles olham. Olha que da hora. Olha os ícones ali, velho. Que bacana. Eu vi a minha cabeça ali. Ah, a gente... Nossa. Na minha cabeça a gente tava parado, velho. Eu nem reparei que a gente tava, tipo... Que a gente tava andando no bagulho, velho. Tá, onde que fica o save mais próximo aqui? Eu preciso salvar o game, senhoras e senhores. Ah, eu tô quase achando suas coisas, hein. Você achou dois de três. Nada mal pra um amador. Ok. Obrigado. Eu agradeço o seu elogio de coração de paixão. Ah, eu acho que tinha um save ali atrás, mas de qualquer maneira eu posso... Tentar vir pra cá, né. Acho que vai ter um save por aqui também. Não, na verdade aqui não tem save não, senhoras e senhores. Aqui não tem save não. E ali também não tem save. É, eu vou ter que voltar mesmo. Vou ter que voltar tudo que eu tinha progredido aqui. Não tem problema. Eu aceito isso. Provavelmente tá pra cá. Ah, tá aqui o save. Tadinho, tá limpando toda a bagunça, velho. Ô, meu Deus. Bom, é isso, senhoras e senhores. Eu vou salvar o game por aqui, tá? Com isso, a gente pode terminar essa segunda parte aqui. Eu tô com um pouquinho de sono. Tô com a garganta toda enrolada aqui. Mas, de qualquer maneira, a gente já encontrou muitos amigos aqui. Então, tô muito empolgado pra ver o que vai acontecer. Se a gente vai conseguir, de fato, derrotar essa rainha maligna, tá? Então, novamente aí, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui. Se inscrevam no canal pra vocês não perderem mais nenhuma novidade. E, dito isso, eu vou me expedindo por aqui. Um beijo. Valeu. Falou. Até mais. E tchau. Tchau. Tchau.